Aliás, quando eu conheci a Sasha, quando eu vi ela, se não me engano foi no programa do Porchat Eu até te mandei um recado do quão impressionado eu fiquei com ela E obviamente isso vem de você, vem do Luciano, obviamente vem da criação Tá linda ela, né? Não, ela é linda Ela é uma coisa, ela é impressionante, ela é assim, mas muito legal, descontraída, engraçada, bem resolvida Que bom ter um filho bem resolvido, né? Oxi Ainda mais numa situação como a sua, né? Uma pessoa tão famosa que já fez tanta coisa Ter uma filha bem resolvida é uma benção Não, e ela veio pronta, ela veio pronta, você sabe que ela me ajuda muito Ela olha pra mim, ela me ajuda, ela torce E eu falo pra ela toda hora, ela é meio orgulho, sabia? Porque ela fala coisas, às vezes, assim, que eu fico impressionada Parece que ela já veio pronta sabendo que ela ia ser minha filha e que não ia ser fácil Então ela fala umas coisas que eu falo, nossa, saiu daqui, eu criei assim, sabe? Que bom, isso é o que a gente quer, né? Puxa Acima de tudo, né? Só quero, eu quero ver ela feliz, só isso Que bom, eu fico muito feliz por você, muito feliz por ela ser tão incrível assim Você merece Foi, muito bem Confucioso, muito feliz por ter muita dúvida O que é isso?